Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre esses dois cartões, Nubank Gold, Inter Gold. Será que esses dois cartões têm diferença? Será que esses dois cartões são iguais? Um é Gold, o outro também. Um é Mastercard, o outro também. Um não tem anuidade, o outro também. Será que esses dois cartões têm benefícios? Empatam? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bem gente, hoje eu quero comparar os dois cartões Nubank Gold e Inter Gold. Esses dois cartões é da bandeira Mastercard, os dois não tendo idade, os dois tem tecnologia com táctilis por aproximação. Os dois, tecnicamente, deveriam ser bem próximos um do outro em benefícios. Mas no final você vai ver que existe uma grande diferença entre um e o outro, mesmo eles tendo uma semelhança bem parecida. Vamos começar com o Nubank Gold. O Nubank Gold, ele não tem unidade. Você abre uma conta ou você pode solicitar o cartão mesmo não tendo conta corrente. Esse é o diferencial do Nubank, porque o cliente pode ter o cartão e não ter necessariamente a conta corrente. Então o Nubank tem esse diferencial. O cartão Gold do Nubank vem com a tecnologia contactless por aproximação e também por carteiras digitais. O cartão Gold do Nubank, ele carrega todos os benefícios da bandeira Mastercard versão Gold. Esses benefícios que eu vou falar pra vocês. Surpreenda Mastercard. Proteção de compra, proteção de preço, seguro garantia estendida original e global service. Esses são alguns dos benefícios que o Nubank Gold tem. O cartão Nubank Gold não tem cashback. O cartão Gold Nubank não tem pontos no programa de fidelidade, o chamado Nubank Rewards. Eles não tem cashback e também não tem pontuação. O cartão zero unidade, ou seja, não tem mensalidade pra pagar a unidade desse cartão também. Então acaba sendo um cartão atrativo, porém ele não carrega benefícios que leva você a ganhar cashback ou milhas ou pontos pra você poder usar com estratégias em viagens, né? Ou pra comprar produtos, ou pra trocar por algum produto aí legal. Caso você crie de cama, mesa e banho, tapetes, cortinas, viagens e cashback e muito mais. Então o Nubank, esse cartão, ele não tem anuidade. O principal benefício é não ter anuidade e ter o Surpreenda Mastercard como seu principal benefício de trocas, né? Além de ter a proteção de compra, proteção de preço e garantia estendida. Esses são os principais focos do Nubank Gold, tá? Bem, por ele não cobrar anuidade, praticamente você economizaria uns 350, 400 reais por ano porque o Nubank não cobra anuidade. Então quando ele não cobra anuidade, teoricamente esse valor que ele não cobra, você está economizando. Então de certa forma você economiza esse valor de anuidade porque se fosse talvez um outro cartão de uma outra instituição financeira, você poderia pagar esse valor de anuidade no cartão do Nubank, tá? Vamos para o Inter Gold. O Inter Gold, ele é um cartão também pela bandeira Mastercard. Ele só pode ser solicitado através de abertura de conta do banco, ou seja, não há a possibilidade de você ter só o cartão sem ter a conta igual do Nubank, existe essa possibilidade, né? O Inter Gold, ele tem aí consigo os mesmos benefícios característicos que o Nubank. Então tecnologia contactless por aproximação, esses benefícios que eu expliquei do Nubank, vou explicar também para você. Surpreenda a Mastercard, produção de compra, produção de preço, também seguro garantida, seguro garantia estendida e Global Service. Global Service, esses são alguns dos benefícios do Inter Gold. O Inter Gold não tem anuidade também, nem na conta corrente, nem no cartão, então o cartão ele vem com esse benefício de não ter anuidade, ele é múltiplo débito e crédito ou só débito. Então você pode ser aprovado só no débito e pode ser aprovado no débito e no crédito também, tá? O Inter, diferente do Nubank, ele tem um programa de fidelidade chamado Interloop, onde você recebe pontos que podem ser convertidos em cashback ou dólar ou também milhas. O Inter Gold, a cada R$10,00 em compras no cartão do Inter Gold, você ganha um ponto no programa de fidelidade Loop e você pode trocar esses pontos por milhas na Azul a partir de 5 mil milhas lá no programa da Loop, né? Através do programa Loop. Então 5 mil pontos lá no programa você já pode transferir ele para o Tudo Azul, né? Você pode transferir para o Azul Fidelidade, né? Aconselho transferir para aquelas promoções que bonifica com 90% a 100% de transferência, tá? O cartão também permite você com esses pontos converter o cashback na fatura ou cashback na conta corrente e você pode fazer investimentos com esse dinheiro ou ainda converter os pontos em dólar na conta Global Account do Banco Inter, Internacional. Então o cartão, ele tem esse apelo melhor. Comparando os dois cartões, o que chama atenção é o programa de fidelidade do Inter, que o Nubank não tem. E essa vasta operação que você pode fazer com os pontos, que é cashback na conta, na fatura, investimentos, você pode até investir em conta internacional, fazer com que os pontos se convertam em dólar e você terá dinheiro na conta Global e poder fazer investimentos lá fora, né? Então o Inter Gold, ele carrega essas características de benefícios no programa de fidelidade Loop. Também é possível trocar os pontos por ingresso na sala VIP do Inter em Curitiba e também em São Paulo. E também dá para trocar os pontos por ingresso em shows onde o Inter tem parceria com o futebol e tal, né? Então o Inter patrocina alguns times de futebol e eles vendem ingresso pelos pontos do Inter com licitativo. Você pode solicitar a troca. Então o Inter, ele carrega um benefício melhor aqui do que o Nubank. Então você observa que o Inter tem esse apelo e o do Nubank não tem. Então quando você usa o Nubank, você deixa de ganhar esses pontos, milhas, cashback. Enquanto você usa o Inter, você tem condições de ganhar milhas, cashback e tal. Não precisa fazer investimento para ter o cartão Gold do Inter. Basta você abrir uma conta no Inter e caso seja aprovado, você vai ter o cartão do Inter ou no débito ou no crédito ou nas duas funções, débito e crédito, tá? Pode parcelar, pode comprar internacional, pode vender o que você quiser, tá? O spread do Nubank é 4% do Inter também. O dólar que o Nubank usa para fechar a fatura é o comercial. O Inter usa o dólar petaxi que é mais barato pelo Banco Central. Então no caso dos dois cartões, o Inter Gold é melhor que o Nubank Gold, tá? Então o Nubank precisa melhorar esse cartão para poder ganhar uns pontos aí porque o Nubank vem perdendo aí para cartões que pontuam e que dão cashback, né? Porque no Inter, pontos, cashback e dólar, né? Então tá aí para vocês os dois cartões, Nubank Gold e Inter Gold aqui pelo canal. Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo canal. Vamos para os abraços então. Carla Mendes, um grande abraço. Regis Cristiano, um grande abraço. Eliade Vieira, um grande abraço. E Bruno Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.